Maria, juíza de direito titular há muitos anos da Vara Única da Comarca Alfa, proferiu decisão que desagradou os interesses de diversas pessoas poderosas, as quais propagaram que iriam providenciar a sua retirada forçada da comarca. À luz da sistemática constitucional, em relação à remoção de Maria da Comarca Alfa, contra a sua vontade, é correto afirmar que pode ser efetivada apenas por decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 93, inciso 8º. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se a indecisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.